De segunda a sábado, às sete e dez da noite, o Capixaba fica muito bem informado com a STV segunda edição. Ei, Ted, boa noite pra você, uma boa noite a todos. Além das principais notícias que marcaram o dia do Capixaba, o jornal avança na análise dos acontecimentos. Ao vivo mostramos como está o trânsito nos principais pontos da grande vitória. E acompanhamos os fatos importantes para o cotidiano do trabalhador que se vê e participa do jornal. O segunda edição também traz reportagens investigativas. Está sempre preocupado com a cidadania. No ar, assuntos que envolvem economia, política, segurança e educação. É STV segunda edição, de segunda a sábado, às sete e dez da noite, na TV Gazeta.